Damos continuidade ao nosso programa Atomia do Perder, hoje entrevistando dois eminentes delegados da Polícia Federal, doutora Tânia Pereira e o doutor Edson Garuti, respectivamente diretor e vice-presidente regional da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Como eu faço em todo o programa, oferecer aos dois uma peça teatral que eu escrevi aos 17 anos, quando eu era aluno do Colégio Bandeirantes, nós tínhamos a Associação dos Jovens Artistas à AJA, uma peça para o grupo de teatro da Associação, que chegou a ter 200 associados. E é uma peça escrita em redondilhas maiores, versos de sete sílabas, com unidade de tempo, ação e lugar, como acontecia nas peças gregas e romanas, então chama-se O Caçador Caçado. Peça, evidentemente, com aquela simplicidade de um menino de 17 anos. Tânia, me ofereço, Caçador Caçado. Garuti, me ofereço, Caçador Caçado. Muito obrigada. E nós oferecemos aqui ao senhor o livro que o senhor prefaciou com tanto orgulho aqui. Dos 40 anos da Associação dos Delegados de Polícia Federal. Aliás, eu prefacei e me senti profundamente sensibilizado. Um advogado que não faz direito penal, que o aspecto interessante tem em área de direito público, constitucional, tributário, econômico, administrativo, mas não direito penal. Vocês têm convidado um não penalista para prefaciar o livro. Foi uma honra muito grande. Muito obrigada. Mas falando sobre a DPF, como vocês são diretores da DPF, gostaria que falasse um pouco sobre a importância da DPF e eu gostaria que o público conhecesse o dia a dia do Delegado de Polícia. Então, a nossa associação atualmente tem cerca de 2.300 associados, dentre os delegados da ativa e os delegados aposentados. Essa associação surgiu nos anos 70, quando alguns delegados se reuniram que sentiram a necessidade de formar uma entidade própria dos delegados. E até nesse livro, eles têm vários documentos daquela época, imagens e nós vemos isso nos nossos antecessores, que foram a base daquele trabalho que nós buscamos fazer atualmente, defendendo a instituição, sendo a voz dos próprios delegados, que muitas vezes não podem se manifestar devido ao conflito com o próprio trabalho. As nossas normas são muito rígidas, institucionais, até para a proteção do próprio órgão e do cargo também. E nós, ao longo desse tempo, buscamos defender a instituição, muitas vezes, porque acontecem cortes nos investimentos e isso gera uma dificuldade de trabalho ali nas condições dos policiais, dos delegados, no caso, que representamos. Então, ao longo de um ano, cada ano que passa, nós vemos pelo menos umas cinco situações difíceis pelas quais nós passamos. Começa com o corte nos investimentos, algum desmonte que a gente nota acontecendo ali, que nós não modernizamos alguns instrumentos de trabalho, sobretudo na área de informática ou nos equipamentos também. Os concursos públicos que estão ficando cada vez menos frequentes e, com isso, temos muitos cargos vagos, a título de exemplo, 560 cargos de delegados estão vagos e nós temos... 570 cargos? É, 560... E vocês são quantos? Na ativa, nós temos 1.700 e poucos delegados. Então, esse número é um número muito grande. Para 200 milhões de habitantes, só 1.700 delegados? Pois é, com essas fronteiras extensas, com aeroportos internacionais... Com o botão narcotráfico na fronteira... É, e na nossa atribuição, nós temos tantas atribuições, né, garoto, de tantas atividades aí que a Polícia Federal e o povo respeita muito e exige também e quer que a Polícia Federal tome providências em determinadas situações graves aí que acontecem, sobretudo a repressão, a corrupção. E nós tentamos, claro, na medida do possível, lidar com isso, mas a demanda também, ela aumenta. E aí, claro, nossos colegas nos procuram e dizem que não estão conseguindo, né, lidar com essas dificuldades todas. E aí que entra o papel da ADPF, que é a voz dos delegados. Isso é importante. Aliás, vocês têm 570 garotos... Delegados... Delegados vagos. E, por outro lado, com essa proposta de lei de previdência, aqueles que já têm tempo de serviço, podem se aposentar mais rapidamente. Assim, há uma previsão de mais ou menos 400 outros delegados que estão em vias de se aposentar justamente em razão dessa proposta de reforma previdência. Praticamente mil cargos que ficarão vagos. Sim. E de 1.700 delegados da ativa, cairemos para 1.300 para defender o Brasil inteiro, né. Então é uma situação que vai beirar o caos. Essa reforma da previdência, aliás, ela vem de uma forma... A toque de caixa... Eu não quero... Eu não quero criticar a reforma. Porque a necessidade... Eu não quero criticar a necessidade de uma reforma, mas do jeito como ela está sendo imposta de cima para baixo e sem os debates necessários, principalmente no que toca ao profissional de segurança pública, ela não é uma boa reforma. Não é. Para o profissional de segurança pública, ainda mais. Porque existem peculiaridades na carreira policial que estão sendo, assim, atropeladas por essa proposta. Por exemplo, a Constituição atualmente prevê a atividade de risco, né. E dentro da atividade de risco, a do professor, a dos policiais, né. Por quê? Porque eles têm um risco maior do que o cidadão comum. A atividade policial, ela traz um risco. Ela traz estresse, né, maior do que... E ela traz um risco mesmo de vida. E ela traz uma responsabilidade que significa estar à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você está... O policial está à disposição durante todo esse período. Se eu for chamado às duas da manhã e for convocado, é uma convocação. Eu não posso dizer não. Eu tenho que comparecer. E eu posso iniciar, por exemplo, a lavratura de um flagrante e não tem hora para acabar. Quando que acaba a lavratura de um flagrante? Quando acabar. Não tem horário. Então, não deu 6 horas da tarde, a caneta cai da minha mão. É um trabalho que é de muita responsabilidade. Está lidando com a liberdade e com a vida das pessoas. Então, essas peculiaridades tornam, a nosso ver, a carreira do profissional de segurança pública algo peculiar. E essas peculiaridades estão sendo atropeladas por essa proposta de reforma da Previdência. Então, você sabe o que mais me preocupa, garoto? É que o papel da Polícia Federal hoje, indiscutivelmente, e dos delegados da Polícia Federal, marcaram o Brasil. Hoje, se você perguntar, as instituições respeitadas, a Polícia Federal está lá em cima, entre as instituições mais respeitadas pelo papel. Agora, vocês reduzindo de 1.700 para 1.300, com concursos que não acontecem. O último foi de 2014. E a essa altura, com a possibilidade de 400 delegados deixarem, quer dizer, efetivamente, nós vamos ter, eu tenho a impressão que isso é necessário conversar. Eu sou favorável à reforma previdenciária. O Brasil não tem condições com esse déficit público. Mas há determinadas carreiras de Estado que têm que ser preservadas. Eu sou pessoa da Escola de Comandos de Estado do Norte do Exército há 27 anos. E parte dos generais foram meus alunos, porque é aquela escola de coronéis que, no fim do ano, ensino estética, política e direito, vão ser escolhidos os generais naquele ano. E, eu acho, por exemplo, forças armadas, forças de segurança, são fundamentais e são típicas carreiras de Estado. No próprio parlamentarismo que eu tenho defendido, eu tenho defendido um parlamentarismo litigado pelo Brasil. Presidente eleito, ficando com a responsabilidade dos cargos de direção, de gestão, não, de direção. Forças de segurança, forças armadas. E toda a parte de gestão seria do primeiro-ministro, que poderia ser afastado cada vez que não fosse bem, não tivesse uma boa performance. É a linha que a presidência da Comissão de Reforma Política da OAB tem defendido. Mas a carreira de vocês é fundamental. Eu tenho a impressão que o papel, o retrato, em nível de moralização da política no Brasil, que a Polícia Federal hoje tem, e você, na importante função de vice-presidente e diretor da Associação Nacional do Delgado do Político Federal, tem que, efetivamente, defender. Eu mesmo vou levar. Enfim, por amizade que tenho, acadêmica, exclusivamente acadêmica, há 40 anos somos amigos, ao princípio da República, eu vou levar esse pleito, porque me parece absolutamente justo. Acho que esse momento que vivemos, que a população tem admirado tanto o trabalho da Polícia Federal, na verdade, se a gente for ver no fundo o que é isso, é porque a Polícia Federal está desempenhando um papel de Estado. um papel, mais do que de Estado, ela está representando um sentimento de país, que não existe mais nesta política atual. Esse presidencialismo de coalizão, com todas essas artimanhas para se manter no poder, e não estou falando do poder executivo apenas, mas do legislativo, todas as conjugações que esses atores políticos têm que fazer para conseguir um espaço de poder, estão tirando completamente a ética da política, e a corrupção está solta e nós vemos engraçada na sociedade. E, na minha opinião, há muito de corrupção e de concursão. Agora, se analisar outro dia o nosso... Sim, mas o que eu só queria bater numa tecla é que a Polícia Federal tem representado um sentimento de país que poderia estar na esfera política, mas não está, por quê? Por causa de uma falta de ética e de moral e de princípios que acabou sendo avassaladora ali na seara política. Agora, eu tenho a impressão, e nós estamos terminando o programa, que nós vamos ter uma mudança dos costumes políticos graças a esse papel importante que o Ministério Público, e, principalmente, a Polícia Federal, exerceu durante todo esse período. Agora, só para terminar, o Nelson Jobim, que pertence à nossa Comissão de Reforma Política, está mostrando num artigo, que sai hoje, que ele me mandou, mas está saindo hoje, na Zero Hora, que, de rigor, 70% do Senado não está envolvido e 92% da Câmara, que são 513 deputados. O que vale dizer é que é um grupo que, evidentemente, passou a ter visibilidade, que, de certa forma, foi corrompido. Nós vamos mudar os mudanças. E acho que vocês exerceram um papel extremamente importante nessa mudança. Quero agradecer muito a presença dos dois, dos queridos amigos. Eu chamo de vocês, pela minha idade, 82 anos, e considerar, por exemplo, você fez o Bandeirantes de dois mil, em 90 a 92. Eu fiz de 45 a 52. E, por essa razão, eu chamei o tempo inteiro com essa informalidade própria. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Espero os telespectadores novamente no próximo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho